Como é bom comprar no supermercado Dietrich, onde você pode confiar. Produtos de qualidade e ótimos preços. Carne fresca, pão quentinho e tudo o que você e sua família precisam para comer bem, gastando pouco. Você encontra no supermercado Dietrich. A nova carteira de identidade foi oficialmente lançada nesta quinta-feira pelo governador Eduardo Leite e pelo vice-governador e secretário da Segurança Pública, Ranolfo Vieira Júnior, na sede do Departamento de Identificação do Instituto Geral de Perícias, em Porto Alegre. A expectativa do IGP é começar a entregar, a partir desta sexta-feira, cerca de 60 mil novas carteiras de identidade. Mas é importante lembrar que o modelo antigo continua valendo, desde que respeite alguns critérios, que esteja em bom estado de conservação e que a foto seja compatível com a aparência atual da pessoa. A mudança segue o Decreto Federal de 2018. Uma das finalidades é melhorar com alta tecnologia o gerenciamento dos dados dos cidadãos. Além do número do RG, a pessoa pode incluir outros 11 importantes documentos, como CPF, PIS-PASEP, Carteira de Trabalho, Carteira Nacional de Habilitação e Informações de Saúde. A obrigatoriedade é a certidão de nascimento, para cobrar que ele é aquele indivíduo com pai, mãe, direitinho. Então, esse documento é importante. O Rio Grande do Sul é o único estado que cumpriu o decreto dentro do prazo inicialmente estipulado. Recentemente, o presidente Jair Bolsonaro estendeu o prazo para 2020. Vou contar de parabéns ao IGP, a todos os nossos servidores do nosso Instituto Geral de Perícias, que atenderam ao prazo correto, com a qualidade do seu trabalho, e que garantem este avanço nesta documentação, que é de interesse da sociedade, do cidadão, e claro, com mais tecnologias, mais moderno, podendo assegurar ao estado também um documento de identificação que atende a padrões rigorosos de certificação da sua autenticidade. Os valores das taxas não mudaram por causa do novo modelo. Variam entre R$ 68 e R$ 88. Variam entre R$ 68 e R$ 68 e R$ 68.